Mesmo passando pelo hospital, não esqueceu da doação dele? 10 dias de UTI, olha só, dizendo aqui o testemunho da Vânia, ela diz Bom dia Val e todos da bancada, meu nome é Vânia e gostaria de deixar registrado aqui o quanto a Canção Nova me ajudou e ainda me ajuda no meu processo de convecção Venho de uma família que não frequenta a igreja e eu vivi uma vida totalmente mundana com bebedeira, festas, eu quase não ia à igreja Quando eu ia, eu ficava olhando no relógio, não vendo a hora de sair para poder ir para a balada Tenho um relacionamento de segunda união Tive uma filha que fez 4 anos no dia 26 de novembro agora, de 2022 Iniciei meu processo de convecção no início da pandemia, foi quando eu conheci a Canção Nova Comecei a acompanhar o Sorrindo para a Vida, o texto da Misericórdia, o programa para ser feliz E depois do PHN 2022, eu estive aí em Cachoeira Paulista Val, eu voltei transformada Comecei a frequentar grupo de oração, a servir na igreja porque eu percebi que dá para servir na igreja nessas condições em que eu estou Abandonei totalmente a bebida, cadastrei minha filha Luísa como sócia Kids E também já estou me tornando sócia A Canção Nova mudou a minha vida Hoje vivemos com respeito, não brigamos, não temos vícios, nada de bebida aqui na minha casa Tenho fé que em breve poderemos nos casar Estamos nesse processo da nulidade, do matrimônio Mas por toda essa transformação e graça de Deus na minha vida, eu digo como todos É por isso que eu ajudo a Canção Nova Mas deixa eu mostrar a fotinho que a gente vai conhecer ela, a família dela Quanta transformação Quanta transformação Muito lindo Eu indico aqui, a Paula já vai falar do projeto da Misericórdia Olha que bonitinha Estão preparados para o Natal, gente Com o nome de Jesus Camiseta de Jesus, um beijo Linda, cor vermelha, para ela, para a filha Beijão A gente tem livros, temos literaturas lá no nosso site Sobre a vivência da Segunda União Tantos casais que nos acompanham Muito, muito, muito Estão nessa realidade Da luta, né, Val? Busca lá no site, Segunda União Busca se informar Para como ela, você também se inserir na igreja Cabe todos nós, tá bom, minha gente?